Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui em uma escola abandonada, uma escola muito grande, muito sinistra Eu acabei de gravar um vídeo olhando a parte de cima da escola Ficou até um vídeo grande, um local muito grande, muito grande E aqui pessoal, pelo jeito tem moradores de rua que vem passar a noite aqui Que tem muita roupa, muita coberta, colchão no local Só pra vocês terem noção, eu tô aqui no pátio A gente olhou aquela parte ali, olhamos essa parte aqui E lá em cima tem um subterrâneo, subterrâneo não, na parte de cima né E agora a gente vai entrar aqui na parte de baixo galera E o vídeo de hoje a gente vai entrar aqui na parte de baixo Vamos ver se a gente consegue entrar né, ainda não fui lá, vou pular agora com vocês Vamos tomar cuidado, ver se não tem ninguém também na parte de baixo Pelo que eu vi lá da parte ali, dava pra ver uma janela Que é um local muito escuro, então a gente tem que tomar cuidado A história que foi passada aqui pessoal, é que aqui era uma escola Que os alunos eles dormiam na escola, eles moravam na escola E estudavam aqui, eles ficavam 24 horas na escola E essa escola, não sei o que aconteceu com ela Ela foi abandonada E dizem que ela é assombrada Que ela é muito sinistra, ela é Então a gente, não sei a história do certo Foi um passado isso aí pessoal Então a gente vai entrar lá agora Hoje nós estamos fazendo a exploração Pra gente estar voltando a noite, fazendo a investigação Ver se realmente é assombrado Tentar descobrir alguma história aqui do local O que foi no passado é que os alunos eles passavam 24 horas aqui na escola Eles moravam aqui, estudavam E depois de um tempo o local ficou abandonado Não sei o que aconteceu Se foi justiça O que que possa ser que fez o local ficar abandonado Mas dizem que é assombrado É sinistro pra caramba o local E vocês vão ver agora a parte de baixo Vamos ver se a gente consegue né galera Deixa o like, se inscreve no canal E bora pra mais exploração Como eu falei pra vocês A gente já verificou Toda essa parte E agora a gente vai ver aqui ó Pô Thiago, mas você vai ver aí um pé de árvore Bom galera Tem que ser a parte de baixo né Porque quem assistiu o primeiro vídeo Viu que tem uma parte lá subterrânea Um local muito sinistro Assustador E eu acho que deve ser por aqui Ah meu Que é um canil Ixi É um canil pessoal Mas a parte é aqui galera ó Essa parte aqui ó Vamos tentar ir por ali pra ver Ó tem uma cadeira ali Roupas Tem roupa pra todo lado Cara do céu Olha aí É aqui galera ó Certeza Mano Que bagulho louco Aqui devia ser pessoal É As crianças no intervalo Alguma coisa Ficava aqui nessa parte Não sei Ou tinha alguma horta aqui Não faço ideia que possa ser Aquela parte nós já viu galera Tudo aquela parte Agora nós vai ver aqui ó Caraca meu Tem alguém aí Vamos olhar essa parte aqui primeiro Nossa Aqui é um banheiro velho Ui Cara do céu Pessoal tem casas aqui do lado Talvez se você escutar Voz aí É que tem casas aqui do lado Provavelmente seria Essa é uma sala Ou Ou essa parte aqui pessoal Era Era quarto cara Talvez tinha camas aqui E lixo E as crianças Dormiam aqui cara Vamos ver Talvez a escola era a parte de cima E a parte de baixo Poderia ser Onde eles dormiam Essas coisas Aqui era a sala Olha o quarto O quarto Olha lá Tá escurão pra caramba Aqui não sei se era quadro Marca de mão aqui O pessoal falando Nossa cara Que bagulho louco Olha Banheiro Ali Aquela As partes ali em cima Que a gente já verificou Pessoal Aquela parte ali Não viu ainda Essa janela Nossa cara Olha aqui Jaqueta Roupa Calçado Oi Tanto de calçado Esse é calçado Galera Parece que tá queimado Roupas Olha Boné Provavelmente Isso aqui Devia ser o uniforme Deles cara Olha Podia ser o uniforme Deles Nossa mano Que dó O que será Que aconteceu Com essa escola Me deu curiosidade Agora Por que ela ficou Abandonada O que aconteceu Com ela Qual é o mistério Que tem neste local Olha lá Aqui é mais uma sala Nossa Essa sala Que é sinistra Olha lá Olha lá Olha lá Agora Vai entrar pelo lugar Mais escuro Dessa escola Olha aí Galera Não dá pra ver nada Será que isso aqui Se deixava de castigo Essa pessoa Vai ter bagulho Ó Tinha uma porta Aqui Caramba Isso aqui é Muito sinistro Galera Tô achando Que essa Essa parte Tem alguém Tem alguém Caraca Mano Olha isso Galera Eu tô achando Que isso aqui Cara Eles deveriam deixar As crianças De castigo Alguma coisa Mas não sei Cara Olha isso Olha isso Cara Tá aparecendo Prisão Cara Isso aqui Eu não lembro Como que fala Quando o preso Tá na cadeia Aí ele Fica preso Ele faz alguma coisa Ele vai com a cela Lá fechada Cara Do céu Tá aparecendo Isso aqui Véio Por que Que ia ter Isso aqui Numa escola Mano Não sei Se eu tenho Coragem De vir Nessa escola De noite Não Muito grande Tô tem medo Sinceramente Eu não entendi Por que Que tem Essa parte Aqui Debaixo Desse jeito É muito Sinistro Muito sinistro Mesmo Mas Fiquei curioso Pra tentar Fazer uma investigação Aqui dentro Dá um arrepio Muito nervoso E você Teria coragem De ficar aqui Mesmo de dia Imagina a noite Que bagulho Louco Que bagulho Louco Deixa muito like Galera Deixa muito like Que dá medo Dá medo Demais Nesse local Foi aqui Só pra vocês Ter noção Tinha uma porta Que foi fechada Galera Deixa muito like Se inscreve no canal Pelo amor de Deus Compartilha esse vídeo Bom galera Vamos sair daqui Do local Eu acho que a gente Conseguiu ver tudo Que legal sinistro Mano Quem aí teria Coragem de estudar Nessa escola aqui Olha essa porta Galera Sensacional Sensacional Curti demais o local Dá medo Pra caramba Dá medo Pra caramba Galera Seguinte Eu achei que tinha Acabado a escola Mas tem mais um pedação Aqui galera Vamos lá Ver essa parte Eu falei que ia Sair daqui Mas olha o tanto De coisa que tem Pra cá Mano Se liga Quer uma quadra Pelo jeito Caraca velho Olha aqui A cozinha Mano Do céu Olha esse fogão A lenha Essa escola Essa escola aqui Não tem fim não Tá vendo aí Mano Meu céu Galera, não tem fim Não tem fim Sensacional esse local, mano É isso que eu falo, esse local quando é muito grande Sim, cara, dá medo Talvez, ó, já olhei lá Talvez pode ter entrado alguém lá, cara Aqui é o masculino Olha o chuveiro Galera, olha esse aqui Quer que eu queira uma sala de aula também? Olha o chuveiro Vocês tem noção do tamanho disso? Olha o chuveiro Aí é um banheiro É um fundo Caraca, velho Galera do céu Que local sinistro, mano Vocês acreditam que eu tô perdido já, velho? Já me perdi aqui dentro Cara do céu Que local cabuloso, velho Toda escola tem que ter, né? Ah, não Achei que era uma 4 aqui Coberto Ah, não, galera Olha aqui, velho Você tá louco, mano Isso aqui era um negócio de luta, velho Eu achei que ia ser tipo assim um ginásio coberto, sabe? É, como se fosse um ginásio isso aqui, né, galera? Porque negócio de luta E tem mais, tá? Se liga Cara, não cabe, velho Olha ali demais, velho Na hora que eu acho que acabou Eu não cabe Se ali não for o último lugar Eu vou ter que começar o outro vídeo, galera Tá da hora, hein? Local Muito sinistro, cara Muito sinistro Vamos lá, galera Se não for o último lugar Vamos lá Galera Ali do lado, velho Tem gente ali Se eles me ver Vai dar pau pra mim Tchau 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 Galera, galera O vídeo ficou muito longo Eu acho que encerrou por aqui Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E agora é sério Até a próxima Tamo junto É nóis Falou Fui Tchau 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 Tchau